Há quatro anos, esse empresário começou, junto com outros sócios, uma trajetória de sucesso. Abriu o primeiro restaurante do que viria a se tornar uma rede popular no Distrito Federal. O negócio deu tão certo que hoje as lojas estão se multiplicando pelo país. A gente conseguiu aí no cenário nacional, está indo para 37 operações aí a nível Brasil. Então, realmente, é um negócio que começou pequeno e hoje já está tomando uma proporção que realmente a gente não imaginava lá atrás. Para impulsionar o negócio, os empresários recorreram a financiamento de um fundo que oferece condições diferenciadas e é administrado pelo governo federal, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Então, ele foi muito importante para o início do negócio e até hoje é muito importante para a expansão desse negócio. Por conta dessa taxa de juros baixa, então é o dinheiro mais baixo que a gente consegue no mercado para captar. Um outro ponto importante no FCO é a carência para o início desse pagamento. Todo mundo sabe, todo empresário, que é muito difícil o investimento inicial e até você pegar ali e depois chegar ali no payback do negócio. E nessa semana, o governo aprovou um pacote de medidas para ampliar ainda mais o acesso a crédito por empreendedores do Centro-Oeste, como o Bruno, por meio do Fundo Constitucional. Uma delas aumenta em 50% o limite do valor de financiamentos em operações de custeio ou de capital de giro. Para microempresas, esse limite de empréstimo salta de R$ 90 mil para R$ 135 mil, mas pode chegar a R$ 1 milhão e R$ 200 mil para empreendimentos de maior porte. Também vai dobrar o limite para a compra de gado, passando de R$ 1 para R$ 2 milhões. Será possível ainda financiar a compra de caminhões ou furgões novos ou usados e pegar empréstimos em áreas como energia e defesa. Para este ano, a previsão é de mais de R$ 10 bilhões em investimentos. Se compararmos 2016 com 2017, teve uma evolução, um incremento de 83% de contratações. O DF evoluiu bastante, o Goiás, Mato Grosso do Sul, todos os três estados e o Distrito Federal. A evolução é muito grande. Cada empresa, seja pequeno, grande ou médio, cada acesso que ele acessa a esse recurso está gerando emprego, gerando renda. E volto a dizer, mantendo quem está empregado.